Na grande queima de estoque da Rede Marchê, você ganha em oferta, ganha em produto e qualidade, né? Qualidade, preço, atendimento, são nove lojas para lhe atender e uma grande queima. O Donizete vai dar alguns exemplos para você. Se a pessoa quiser laminado, você tem opção? Laminado. A maior rede de revenda de carpete de madeira e piso laminado do Brasil é a Rede Marchê. Laminado a partir de R$ 34,90, colocado em quatro vezes sem acréscimo. Já colocado. Carpete de madeira a partir de R$ 21,90. Veja bem. Dá alguns exemplos. Olha, nós trabalhamos com a Trevo, com a Lamy, com a Novo Piso. Trabalhamos com a Eucapiso, carpete de madeira, Eucaflor, o Iruflor, produto exclusivo nosso, que é um produto alemão. Lame de Classic, Lame de Saxon, Poliface português, Duraflor, Pergo. Você escolhe, tem um que vai combinar com a sua deparação. Lógico, lógico, lógico. Em carpetes também você tem muita variedade. Vamos dar um exemplo em qual carpete? O carpete Monza 10mm é um material consagrado no mercado. O pessoal por aí você vai encontrar um similar na base R$ 20,00 a R$ 22,00. Na Rede Marchê, R$ 17,90 em quatro vezes sem acréscimo. E aí você tem garantia também? Tem garantia de cinco anos da fábrica, preço imbatível. Grande queima de estoque. Tudo em quatro vezes sem juros se você quiser. Ou se quiser, tem outros planos também, né? Exatamente. Você pode fazer em até 0 mais 15. Você escolhe o plano melhor. São vários endereços. São nove lojas. Você tem que ligar no 6942-0011. Insista no telefone. Perfeito. Que nós adquirimos, Yuri, mais ou menos 60 linhas. Repete o telefone. 6942-0011. Em vários endereços. Rede Marchê.